Uma região de Lusíânia tem sofrido com a falta de água, mas olha o que aconteceu com o cano aberto na rua. Aí, nós precisamos de água aqui, ó. Olha o tanto de água aqui que tá derramando aqui, ó. O pessoal tava no buraco aqui. Estouraram o cano aqui, ó. Olha o tanto de água jorrando aí. Pois é, a Saneago informou para a nossa produção que vai enviar uma equipe até o local para resolver esse problema. Vamos acompanhar. Uma hora e onze minutinhos.